Olá meu amigo, junta-te a mim e juntos vamos conhecer a história de Mass Effect porque em Março de 2017 chega o novo capítulo da série e o jogo está brutal vem comigo e diverta a assistir Olha, e já agora se quiser comprar os 3 jogos, os 3 apenas por 9€ na King Queen claro, sempre com o código de desconto de China Ora muito bem-vindos meus amigos da Kifal e este é o nosso 33º episódio de Mass Effect a gente perdeu toda a tripulação meu, a sério, eu quando desci aqui aí vim a saber as coisas o não ter visto aqui a Kelly realmente entristeceu-me um bocadinho porque agora não há ninguém que nos veia as mensagens nem que brinca um bocadinho connosco que seja maroto essa pessoa que era a Kelly, minha amiga, desapareceu eu estive aqui a ver, temos uma mensagem do Illusive Man recebi a notícia do ataque isto é um insulto direto dos collectors e um sinal de que nós os deixámos apavorados a perda de sua tripulação foi devastadora mas lembre-se de que eu recebi um risco desta missão quando a aceitaram eles não morreram, foram apanhados Miranda provavelmente lhe propôs o adiantamento dos trabalhos de resgate até você estar totalmente preparado para cruzar o portal Omega 4 sei que está ávido para partir mas se ir apressadamente e sem preparo seria um desserviço ao sacrifício de sua tripulação quando estiver pronto terá o meu total apoio antes da gente prosseguir, até porque eu nem esqueço o que é que nós temos de fazer pois, aquilo está instalado, nós podemos ir ao portal Omega 4 vamos só dar a corridinha, conversar com as meninas ver no que dá que é o Tain, não não está cá ninguém, a gente perdeu toda a gente Samara como você está? talvez possamos falar mais tarde, eu desejo meditar eu deveria ir claro geralmente pronto é assim de um momento para o outro não aparecem assim muitas conversas tem de aparecer uma ou duas missões depois é que vamos então lá ver isso já podemos ir para o portal Omega 4 ok não é? não é? nós temos usado半o do nosso combustível não é? não é? não é? deixou-me aqui testar o combustível não é? 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 As outras missões são coisas que eu descobri quando estava a fazer as escavações, quando estava a utilizar os próprios para apanhar os minérios, é uma coisa que sinceramente não é muito interessante. O que é isto aqui é Omega? Mas não é aqui que eu tenho de ir? Já dá para ir. Mas a missão me diz-me que eu tenho de ir aqui. Agora estou um bocadinho perdido. Usa o portal de massa Omega-4. Deixa-me experimentar. Acho que vai ser a mesma coisa. Os coletores levam as minhas pessoas. É hora de lhes voltar. Você tem, comandante. Plotando um curso para o Omega-4 Relay. ETA em cerca de 2 horas. Eu vou deixar você quando chegamos. Então, eu tomo um antibiótico e alguns alimentos que devem aumentar meu sistema imunista. Eu ia trazer música, mas eu não sabia o que você gostaria. E eu estou babando como um idiota. Tira lá o capacete para a gente ver como é que tu és, como é que ela será? Eu tenho que fazer claro o que estou... o que estou... sentindo. Shepard, gostaria de ter mais informações para você. Eu não gosto de você ir atrás do relé blind, mas nós não temos muita escolha. Eu não vou só. Eu tenho alguns dos melhores que trabalham comigo. Se nós nos juntamos, nós conseguiremos. Eu sei que nós nos trazemos por uma razão. Eu nunca vi um melhor líder. Mesmo os perigos, é uma ótima oportunidade. O primeiro humano para levar um avião e sobreviver. Eu vou destruir os coletores, para parar os atados na humanidade. Entendeu? Mas ainda é impressionante. Eu só queria saber que eu aprecio o risco que você está fazendo. Enquanto sua opinião de Cerberus, de mim, você é um avião valente para toda a humanidade. Seja cuidado, Shepard. Eu acho que é um avião legal. Eu acho que é um avião. Eu acho que ele está me preocupando. Eu acho que o avião vai acontecer. Ninguém vai melhorar o avião para ele. A Crizona da Crizona. Caralho elétrico elétrico no nível crítico. Rerrouting! Brata para decelerar. Ah, porra! Segundo Tic, Joker. Vamos lá. Muito perto. Estas devem ser todas as navias que tentaram fazer através do relato de Omega-4. Algumas parecem antigos. Nunca nenhuma nave conseguiu. Tem que ser a base de coletores. Vê-nos para um olhar mais perto. Gosto e fácil. Não tem que ser. Oh! Alert! E aí, comandante. Tem que seguir, são... Aí é para... Espera aí. Porquê que ele trouxe esta posta? Esqueci-me completamente e trouxe... Eu não vou colocar eles. Precisa de armas pesadas para levar eles. Vai lá! Espera aí! Deixa tu faz o que? Nada é fácil! Está no chão! Estamos sentindo um ducos aqui! Eu tenho que tentar perder eles no fio de mal! Estou com a sensação que derrotei aquilo mais rápido do que era suposto. Estou com a sensação que derrotei. Pegue-se a morte, E.D. e mantenha-la lentamente. Vê se podemos evitar mais de tensão. Estou detectado um inimigo indo para a caixa de carga. Essa coisa de novo? Esta é para o Shepard. Estou com a arma. Pegue-la. Estou contando a arma. Estou contando com a arma. Eu imagino que teremos mortos esta vez. Queremos voltar com a arma. Vamos melhorar o campo de derrote. No campo de pesquisa Aqui está, a base de coletor Vê se você pode encontrar um lugar para chegar sem atingir a atenção Muito tarde, parece que estão enviando um amigo antigo para nos reunir Há aquela nave onde a gente encontrou a Ashway Não, mas já não encontrou a Ashway na nave Quando esta nave fez o ataque em... Féros Eu acho que foi em Féros É hora de mostrar a nossa nova equipe Fale a arma principal Fale um canhão Fale em perto e feche-o Todos aguardem, vai ser um piloto Fácil Cara Tira essa falta Fale em assalucidade J Servi download Fale em que eu fale Falei 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Uma viagem de um de uma forma de uma forma. É uma pessoa negativa. Sério. Onde eu vejo uma possibilidade, ela vê uma obstrução. Sempre que há possibilidades, há sempre nãos da parte dela. É possível que os coletores não esperam alguém chegar à base. Se tivéssemos, os seus sensores externos foram fechados como nós. Eles não sabem se estamos vivos. Nice. Isto será uma última missão. Isto não é como planejamos esta missão. Mas aqui é onde estamos. Não nos preocupamos sobre se a Normandie nos dá para casa. Vimos para parar os coletores. E isso significa chegar a um plano de tirar esta estaciona. Edi, traz os seus scans. Deve ser capaz de desligar os seus sistemas críticos se chegar ao centro principal de controle. Isto significa ir ao centro da estaciona, perto da este grande signatório de energia. Isto é o centro principal. Se a nossa pesquisa, ou qualquer dos colonistas, ainda estão vivos, os coletores estão seguramente pegando eles lá. Parece que existem dois rúos principais. Pode ser uma boa ideia dividir para manter os coletores de equilíbrio, e depois regrupar o centro principal. Não é bom. As duas rúos estão bloqueadas. Vejam essas portas? A única forma de passar é para alguém abrir eles do outro lado. Não vou enviar a Tali. Não é uma fortuna. Tem que ter algo. Aqui. Talvez possamos enviar alguém por esta estaciona de ventilação. Praticamente uma missão de suicídio. Eu voluntário. Eu aprecio a ideia, Jacob. Mas você não podia deixar os sistemas de segurança em tempo. Precisamos enviar um experto de tecnológico. É a sua chamada, Commander. O que enviamos para a caixa? Atenção. Não é um campeão. Não é um campeão. Que pode ser feito em conta do que o seu trabalho. Eu enviarei você para a caixa. Forra. Atenção. Atenção. O resto de nós vamos ir para dois equipamentos de equipamentos para a caixa de passagem. Isso pode levar o número de coletores do que você faz. Eu vou levar a segunda equipa de luta, Shepard. Nós vamos reunir com você no outro lado da porta. Não é tão rápido, Cheio-Panador. Ninguém quer chamar pedras de você. Esta não é uma contesta popularidade. As vidas são tendências. Shepard, você precisa de alguém que possa comandar a lojalidade através de experiência. Geras, você está em cargo de o segundo team. Bem, pelo menos ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei o que vamos encontrar lá, mas eu não falo para você. Não vai ser fácil. Nós perdemos bons pessoas. Nós podemos perder mais. Nós não sabemos quantos de coletores foram roubados. Muitos, centenas de milho, não é importante. O que importa é isso. Não há mais. Isso é o que nós podemos fazer, aqui, hoje. Isso termina com nós. Eles querem saber o que estamos fazendo? Eu digo que nós lhes mostrarmos. No nosso turno. Vamos trazer as nossas pessoas para casa. Sim! Nice! Portanto, já não é neste episódio. Mas no próximo a gente vai finalizar este segundo Mass Effect. Ok? Portanto, vai ser... Vai ser desta forma... Eu vou trazer o Grant. Ele precisa de libertar a raiva. Ele anda muito estressadinho. E vou ter... Vou querer... A Tali já deve estar grávida. Vamos deixá-la criar o filho. Vamos trazer o Tane, que é um assassino especialista. Isto é uma missão, amigos. De ferro e fogo. Agora... Missão criogênica. Engeneração. O que é que a gente aqui pode... Ok? Ah! Isto já te faz uma dança foda. Aumentada. Isto aqui dá-nos mais raio. De impacto. Este. Este dá-nos mais dano. Sinceramente. Não é assim... Tanto há diferença. Eu prefiro que ela seja explosiva. A nossa inceneração. Ok? Agora... Vamos escolher... Vamos mudar... Aqui a arma... Pesada. Não, não é esta. Eu... O Valange... Amigos... Arma dos Collectors. Muito boa. E... Vamos embora. Mais uma Normandy que foi deitada ao lixo. Eu não sei como é que a gente vai voltar para casa. Mas eu não pretendo morrer neste planeta. E espero que mais ninguém morra. O Garus e o... E o Vision. Enfim. O Vision não vem. Não volta. O Vision podem ter a certeza que ele não volta. Eu mandei para a morte. Brothers. Um grande abraço para todos vocês. Este é um episódio um bocadinho mais curto. Porque o próximo irá ser maior. Um grande abraço para todos vocês. E até mais.